No tag de volta, galera! Lembrando que o vídeo é patrocinado aqui pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Vocês querem ver as notícias do Grêmio, de qualquer time aí do Brasil e do mundo? É nesse aplicativo que vocês vão estar sempre ligados e também acompanhar tabelas de campeonatos. E também vocês estão ajudando aqui o canal, clicando no link abaixo. O primeiro link aqui na descrição, vocês vão estar baixando tanto para o Android ou para o iPhone, né, o iOS. Então, baixa aí que é de graça, fechou? Mano, vamos falar então sobre contratações e reforços, o que o Grêmio tem procurado no mercado, o que que, de fato, o Grêmio vai levar em consideração para estar trazendo alguns jogadores. Então, primeiramente, a gente vai falar aí sobre o que o diretor de futebol do Grêmio, o Celso Mat, acabou falando esses dias sobre. Então, ele disse o seguinte, o campeonato é muito longo. É um ano atípico e 2021 será atípico também. Se formos avançando em todas as competições, e é o nosso objetivo, não teremos folga até fevereiro. Então, ampliar o elenco é primordial. Isso foi declarado pelo diretor de futebol, Celso Mat, que chefia a delegação gremista atualmente. Então, ele já disse, é sim primordial aumentar o elenco. Então, como eu já tinha falado, os nomes aí e posições que o Grêmio procura é volante, armador e atacante. Primeiramente, volante. O Grêmio procurou, então, o Elton Martins há algum tempo atrás, né? Que acabou não viabilizando aí o negócio. O Elton Martins do Atlético Paranaense. E a ideia de ter um outro marcador aí no estilo de cão de guarda é muito relevante aqui no Grêmio. Porque hoje a gente só tem uma alternativa, que é o Lucas Silva. Os outros são mais ofensivos, como o Michael, o Mateuzinho e também o Darlan. Então, no setor ofensivo, de meia, a gente já tem a carência de quando... Claro, o Thiago Neves não jogou nada aqui no Grêmio, mas a gente já estava precisando de um meia. E aí saiu o Thiago Neves, então a gente ficou precisando ainda mais. A gente não tem um meia, de fato, né? Aquele armador, aquele ofensivo, assim como o Jean-Pierre, que sofre com lesões, vem bem recorrente. Então a gente precisa ter um meia, de fato. E esse é um dos pontos que o Grêmio está mais atrás, com mais carência. E o Grêmio, inclusive, foi atrás, acho que foi mês passado, atrás do João Mário, da Inter de Milão. Que teve algumas passagens aí pela seleção portuguesa. Porém, por conta dos valores, acabou, então, não viabilizando também esta contratação. Então o Grêmio ainda segue atrás de um centroavante. Também por conta do Diego Souza não estar correspondendo com aquilo que o Grêmio precisava. E também a gente já precisa de um para a reserva. Mas, claro, o Grêmio vai estar trazendo um centroavante. E o reserva vai acabar sendo o Diego Souza, dependendo do nome que o Grêmio traga aí para ser esse grande titular. O Stoane, que é um jogador uruguaio, já não vai ser mais contratado. Eu já tinha falado sobre isso, que é um negócio muito complicado. O Girona não está querendo liberar. E para o Grêmio também ia ser um valor um pouco acima do que estava pensando em pagar por esse jogador. E aí não está sendo muito legal essa negociação entre ambos. Diego Rossi é um dos nomes bastante citados para vir para o Grêmio, de 22 anos. É um jogador caro, porém, ia ter aquela repartição de porcentagens do contrato do jogador. E quem sabe até algum investidor aí iria ajudar para trazer o jogador Diego Rossi. E além de Diego Rossi e além de servir e Stoane, o Grêmio também vem tentando outros jogadores. Inclusive jogadores do mercado brasileiro. O Grêmio já está de olho. Porém, temos aquele lance aqui do Brasil, né? Que se o jogador jogou mais de seis jogos, já não consegue mais jogar em outro clube aqui no Brasil pelo Brasileirão. Então, já acaba quebrando isso aí, por já estarmos aí na décima tantas rodadas do Brasileirão. Então, tem muitos jogadores bons aí que já não poderiam mais ajudar o Grêmio aí no Brasileirão. Então, o Grêmio já cortou aí com muitos jogadores do Brasil, que antes poderia ser uma alternativa. E agora busca os jogadores de fora. Que dia 13 de outubro agora já vai estar abrindo o mercado. Onde os jogadores vão poder estar chegando aqui no Grêmio para estar jogando. Jogadores de fora do país. Então, o Grêmio segue aí tentando contratar mais jogadores. Eu falei, eu acho que não sei se eu citei também, que o Grêmio tentou aí o Servi. Ainda, na verdade, tem uma negociação, uma conversa rolando. O Servi do Benfica, que é um jogador muito bom também. Ele joga de ponta, mas também joga de meia. E seria um ótimo nome aí para o time do Grêmio. E são conversas que o Grêmio está tendo com esses jogadores. Não só daqui dos sur-americanos, mas também jogadores ou brasileiros ou europeus que estão lá fora do país. Então, a gente vai estar trazendo as informações logo que tivermos mais notícias, né, galera? Então, para vocês não perderem nada, se inscrevam no canal, deixem aquele like e ativem o sininho para fortalecer. Isso ajuda demais aqui o canal. E não se esqueçam também de me seguir lá nas redes sociais, que é o Instagram, MarlonNTG. E lá no Twitter, que é o NotegFood. Eu agradeço demais a vocês que estão acompanhando os vídeos. Muito obrigado e em breve traremos mais vídeos aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Falou, fui! Um forte abraço e até o próximo vídeo.